Premiação Tocante ao Rei, digital de adorador. Vote no Instagram, salprovedor, uma grande premiação para ministérios de louvor, para honra, glória e louvor ao nosso Deus. Seja um adorador em espírito e verdade. Em primeiro lugar, 500 reais, um EP, um lyric video e a divulgação nas plataformas salprovedor. Segundo lugar, 300 reais, um single, um lyric video e a divulgação nas plataformas salprovedor. Terceiro lugar, 200 reais e a participação na coletânea digital de adorador. E os 10 primeiros mais votados participarão da coletânea Tocante ao Rei. Não despreze o dom que há em ti. Participe com seu voto. Premiação digital de adorador. O Senhor é meu, o Senhor é meu, o Senhor é meu pastor. É na minha vida, é na minha história, é no meu viver. Estando com ele, não irei temer. Olá, povo de Deus. Sou a cantora Zanza Lopes. Estou participando da premiação digital de adoradores no Instagram da Salprovedor. Vote no meu louvor, o Senhor é meu. Obrigada a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém? Eu já contei a sua vida, agora um grande amigo, eu vou te apresentar. Ele morreu numa dor e seu nome é Jesus. Morreu pra te salvar. Ele é o verdadeiro amigo que resgata o homem. A paz do nosso Senhor é o Salvador Jesus Cristo. Sou Daniel Hermógen de Mesquita, Rio de Janeiro. Estou participando da premiação digital de adorador. Vote no meu louvor, Jesus, o verdadeiro amigo, no Instagram, Salprovedor. Que Deus abençoe a todos. Vai vencer, vai vencer, vale a pena passar pela tribulação, vale a pena estar no braço do Senhor, vale a pena cuidar das coisas de Deus, vale a pena louvar na determinção. Olá, povo de Deus. Eu sou o Fonzarelli da família Fonzarelli. E olha, eu estou participando de uma premiação digital direto do Instagram da Salprovedor. E quero te pedir o seu apoio. Quero que você vote no meu louvor, o tempo com família Fonzarelli. Conto com você, hein? E até mais. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu sou a cantora Ediane Lopes de Surubim, Pernambuco. Eu estou na premiação tocante ao rei digital de adorador. Com louvor, quando fiquei doente, venha participar com o seu voto no Instagram, Salprovedor. E volte no meu louvor e que Deus abençoe. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu sou Edio Miranda, cantor e compositor da música Blindado pelo Sangue. E eu gostaria de convidar você a votar nesta música. Vai lá no Instagram da Salprovedor. É o primeiro volume deste trabalho abençoado aí da coletânea Salprovedor. Vote lá. Música Blindado pelo Sangue. E eu quero de já te agradecer. Não dá, não dá Viver sem Jesus não dá Eu sei que não dá Não dá, não dá Viver sem Jesus não dá A paz do Senhor Jesus para todos Amigo, meu irmão Estou participando da premiação digital de adoradores Minha música Sem Jesus Não Dá Vote Vai lá na minha música No Instagram da Salprovedor Um abraço para todos Ajude aí seu amigo aí Nome de Jesus, seu irmão querido A música Sem Jesus Não Dá Afrontas dói no corpo inteiro Mas se acalmam com o seu amor Cativos se libertam em teu nome E a cura vem para os que crer Milagres acontecem aos que clamam É tua honra e o poder A vida se resume em teu nome Tudo faz parte A paz do Senhor Meu nome é Reinaldo Lopes Estou de Bilac, São Paulo Estou participando Da premiação digital de adorador Da Salprovedor Vote lá no canal da Sal No Instagram Salprovedor Vote na música Semendo E obrigado a todos Senhor, Senhor Deus do Universo Sempre esteve por perto Quando eu precisei Estava comigo Quando no deserto eu pisei Quando na areia quente eu canto A paz do Senhor Jesus Meu nome é Wagner Barbosa De Bilac, São Paulo E o meu louvor é o Senhor do Universo Está participando Da premiação digital de adorador No Instagram do Salprovedor Vote no meu louvor E que Deus abençoe a todos Fiquem com vocês Só um Senhor me acolheu Só um Senhor me protegeu Nem teu manto me aqueceu Porque o Senhor é o meu Deus Um beijo de luz Um beijo de glória Eu sou Levita Ivan Nicolau Da cidade de Reginópolis São Paulo Estou participando do projeto Da Salprovedor No Instagram A votação da minha música Meu Senhor Votem Obrigado a todos Não deixe o acusador calar o seu louvor Siga sempre em frente como o primeiro amor A adoração não é estilo, moda ou opção É a voz que vem da alma entregando o coração A dor que sentiu Jesus Lá na luz Foi por mim, foi por ti Foi por nós Fala povo de Deus Como é que tá? Eu sou o Cristiano Cantor de rap e gospel Aqui da cidade de Campinas, São Paulo E estou participando da premiação digital A adoração Pelo Instagram Pela Salprovedor Amém? Então vote no meu louvor Somos anjos um do outro Que Deus abençoe muito a tua vida É nóis Tamo junto Amém? Amém? Amém?